Uma certa vez Jesus Cristo Pra uma grande multidão Na praia da Galiléia Fez uma multiplicação Com dois peixes e cinco pães Todos julgavam que não Mais de cinco mil pessoas Deu comida boa, deu peixe e deu pão Esse que é Deus Deus poderoso do céu é silar Esse que é Deus Devendo o povo todo a pegar Mandou seu filho Para que o mundo viesse salvar Esse Deus maravilhoso Da paz e da gozo A quem o aceitar Jesus ordenou ao povo Que assentasse no chão E recebendo a cesta Com dois peixes e cinco pães Deu graças ao pai devido Disse tenho compaixão Os discípulos naquele momento Levaram o alimento Para a multidão Este que é Deus Deus poderoso do céu é silar Este que é Deus Devendo o povo todo a pegar Mandou seu filho Para que o mundo viesse salvar Este Deus maravilhoso Da paz e da gozo A quem o aceitar Para que o mundo viesse Para que o mundo viesse Foi o que veio Foi o que veio a sobrar Jesus ainda é o mesmo Oh que alegria sem paz Este Jesus poderoso Lá do céu de gozo Está nos contemplar Este que é Deus Deus poderoso do céu é silar Este que é Deus Devendo o povo todo a pegar Mandou seu filho Para que o mundo viesse salvar Este Deus maravilhoso Da paz e da gozo A quem o aceitar Amém 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 Amém